Na nossa série de reportagens especiais sobre os bairros de Belém, você vai conhecer hoje o Marco, o primeiro bairro planejado da capital paraense. O dia começa cedo no Marco. Quem busca qualidade de vida aproveita as calçadas do bosque para caminhar. O exercício fica completo na Academia ao Ar Livre, que atrai praticantes de outros bairros. Olha, aqui é bom porque, tipo assim, o ar, né? As árvores ajudam muito e os aparelhos que tem, porque para onde eu moro, não tem. Você está entendendo? Se estivesse, eu não viria para cá. O Marco tem seu diferencial diante de tantos bairros de Belém. Foi todo planejado ainda no século XIX. O bairro do Marco é originalmente conhecido como Marco da Légua e isso em consequência da construção de um monumento, que é um referencial da primeira légua patrimonial de Belém. E que existe até hoje, fica às proximidades da Feira da Bandeira Branca, em frente ao Teatro Gabriel Hermes. O Antônio Lemos tem um papel fundamental porque ele vai complementar esse projeto com esse processo de saneamento do bairro. Entre as largas avenidas está a Rômulo Maiorana, antiga 25 de setembro. Totalmente arborizada, é repleta de residências e pequenos comércios. Em uma de suas extremidades está a Feira da 25, conhecida pela variedade de produtos. Na Avenida Doutor Freitas está a Feira da Bandeira Branca, outro mercado tradicional do bairro. Então é um bairro que quase mais movimentado, ou melhor, mais conhecido pelo pessoal que quer vir para cá. Muita gente quer ir para cá. E a área mais alta de Belém, que quase a gente não vê enchente, não vê essa coisa. Então a gente é feliz. No Marco também está a Avenida Almirante Barroso, principal ponto de integração entre o centro de Belém e a região metropolitana. Função estabelecida no decorrer da história. Sim, sim. A Almirante Barroso, que também é Almirante Barroso, antiga Tito Franco, atualmente é Almirante Barroso. Também é uma representação ao Almirante que participou, que comandou a Marinha na Guerra do Paraguai. É uma avenida também, historicamente, representa a gênese da Estrada de Ferro de Bragança. O primeiro longo trecho da Estrada de Ferro, ele começava em São Braz e atravessava toda essa légua da Almirante Barroso. Com o passar dos anos, o bairro do Marco manteve seu princípio fundamental, se tornar um ambiente familiar. Hoje o bairro do Marco é considerado de classe média residencial e classificado como razoavelmente tranquilo. Fica localizado estruturalmente como um divisor entre a periferia e o centro de Belém. Quem já morou aqui sonha em voltar. O bairro do Marco é maravilhoso, já morei aqui, é muito bom. Muito bom mesmo. Se eu pudesse, eu voltaria para cá. Com certeza. Com o processo de verticalização, o bairro do Marco foi ainda mais valorizado. Os prédios daqui possuem o segundo metro quadrado mais caro da capital paraense. Apesar do alto valor, os moradores mantêm a característica do lugar. Pessoas felizes, privilegiadas desse canteiro, que teve polêmica, que iam retirar. Pessoas que se conhecem há muito tempo e que principalmente moram aqui há muitos anos. É assim, é uma grande família, eu sinto assim. Moradores de Icoraci festejam hoje os 70 anos do mercado municipal do distrito. Pela manhã, aconteceu uma programação organizada pelos próprios feirantes, com apoio da Prefeitura de Belém. O mercado foi fundado em 24 de junho de 1945 e é considerado o maior centro popular de compras do distrito. Cerca de 150 pessoas trabalham com a venda de produtos alimentícios, como peixe, farinha, açaí e camarão. Além de roupas e calçados, o mercado fica localizado na avenida Lopo de Castro, entre as ruas Siqueira Mendes e Manuel Barata. 24 de junho é comemorado em todo o Brasil o dia de São João Batista, um santo conhecido tradicionalmente por ter preparado a vinda de Jesus e realizado o seu batismo nas águas do Rio Jordão. Nos dias atuais, ele é lembrado principalmente nas comemorações das festas juninas. Os relatos bíblicos constam que São João Batista foi um pregador judeu do início do século I. Segundo a narração do Evangelho de São Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. João é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. É o que nós chamamos de precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. João é aquele que prepara a chegada de Jesus. Que chegada? Do Redentor na vida das pessoas. É aquele que vai através do batismo de conversão, através da penitência, mostrar às pessoas que é preciso mudar de vida. Por isso, João Batista se celebra o seu nascimento, dia 24, e o seu martírio, dia 29 de agosto. Homem simples e de fé voltada a Jesus, João Batista é inspiração para muitos devotos. São João é o santo precursor, é aquele que anuncia Jesus. Então, nós seguimos justamente para que todos venham se converter, aderir ao estilo de vida de Jesus, de viver em paz realmente, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, é questão da fraternidade. Então, São João Batista é esse santo que veio anunciar tudo isso que Jesus traz para nós. Em homenagem ao santo, em Belém, na cidade velha, foi construída a igreja de São João Batista. No interior do prédio, duas telas. Uma revela a decapitação de São João Batista e outra o santo batismo, o missionário de Deus. A maior missão de São João, nesta trajetória de preparar o caminho do Senhor, foi quando ele mostrou o Cordeiro de Deus. João encontra-se com Jesus e diz, eis o Cordeiro, ele indica, ali está o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E a partir deste momento, João sai de Sena, ele é preso e quem vai agora assumir tudo é Jesus Cristo. Para homenagear São João, o povo paraense está em festa com as festas juninas. A ligação junina, o João, na igreja está pela data do seu nascimento. Por isso que se celebra o mês junino, com todas essas características da fogueira, porque João vivia no deserto e para se aquecer nas noites frias, ele acendia as fogueiras. Conforme a realidade de cada continente, ali vai sendo celebrado São João, como é o caso no Brasil. É forró, é quadrilhas, é toda essa animação e as próprias comidas típicas que variam de cada estado. Nordeste, já sabe, toda aquela tradição do mingau, da canjica, por causa da cultura do milho. Já para o sul, é o chamado quintão. É aquela bebida fermentada, onde tem o próprio álcool, que aquece, que é quente, devido ao mês de junho ser frio no sul e no sudeste. Já aqui no norte, é o aluá, é o tacacá, são tudo coisa quente também, né? Então isso vai conforme a tradição, mas sempre voltado para aquele que vai mostrar Jesus, a alegria do encontro com Jesus. Por isso que a bebida aquecida, que traz alegria ao corpo, que aquece o coração, João vai dizer, aquele que vem, ilustrará a grande alegria, que é o Cristo Jesus. E na manhã de hoje foi celebrada uma missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, na igreja de São João Batista, na Cidade Velha, aqui em Belém. Hoje à noite, a celebração será na praça, em frente à igreja. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho